São Bernardo do Campo Na grande São Paulo, Brasil Onde eu vivia tão feliz Com minha Maria Mas o dinheiro tirou ela de mim Oh Maria Se eu fosse um homem rico Eu tinha comprado você Você era leilão Meu dinheiro é pouco Eu tenho muito é amor Por 700 dólares por mês Ele te comprou Até mesmo ele doente Você se entregou O dinheiro foi mais forte Que eu amou Oh Maria Você era Dalila E eu fui Sansão Ele teve que ficar cego Para ver a ilusão Só que eu Só que eu não fiquei cego Mas não percebia Que o dinheiro Era a sua paixão Também fui Moisés Também fui Moisés Quando via Miragem No deserto do Saara Eu te via Mas você Mas você Não era nada O dinheiro O dinheiro é mais forte Que eu amou Abaixo de Deus 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 Abaixo de Deus